Ok, ok, mais polêmica envolvendo gente famosa, hein? Juju Salimene vai tirar a roupa com o marido e acaba batendo boca na internet. Confira. O carnaval é só em fevereiro, mas ela já está dando o que falar por conta de seu corpo escultural. E falando em corpo escultural, não podia ser outra pessoa senão o Juju Salimene. O último final de semana foi de muito samba, né? Foi. Foi o meu primeiro ensaio desse ano, porque infelizmente, como é no Rio, pra mim fica... parece que é perto, mas eu nunca consigo ir por causa de compromissos e tal. Então, finalmente consegui ir. Foi a final do samba, né? Escolha do samba, enredo. Então, assim, já começamos com tudo, né? Também já estou na preparação, já no corpo, já está milhão. Eu gravei com a Graciane tempos atrás e eu conversei com ela sobre voltar a dançar, né? Porque ela dançava no Tchacabum. E aí eu falei sobre a tua resposta quando eu perguntei lá do clipe, da versão do clipe que você fez da Anitta. Que você disse que por conta da musculação você era um pouquinho dura. A Graciane... A Gra não é nada dura. Não, ela mandou avisar pra você que você tem que se jogar de cabeça, que a dança é isso. Você tem que ir sem medo. Pois é. Que a musculação não atrapalha. Não, com certeza. A Gra, ela já é dançarina, né? Então, ela teve essa facilidade. E realmente eu acho que a dança é um dom, sabe? Você nasce pra aquilo. Você não tem vergonha. Então, eu sou toda tímida, entendeu? Por mais que você esteja na TV, quem me conhece sabe que eu sou muito tímida. Então, eu sempre acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Nossa, eu estou ridícula, entendeu? Ridículo não vai ser... A última coisa nesse mundo que vai estar é ridículo. Agora, você já viu o seu nome envolvido em algumas polêmicas em relação ao carnaval. Eu acho que todas as mulheres que se sujeitam a estar ali como musa, madrinha, rainha, vão passar por isso. Você já está blindada quanto a esse tipo de coisa? Ah, já. Com certeza. Você fazendo ou não, as pessoas falam. Você tentar ao máximo, não se envolver em nada, não ter problema com ninguém. Mas eu aprendi que as próprias pessoas que te falam uma coisa que você pensa que é para o seu bem, pelas costas é outra coisa, sabe? Muita coisa poderia não ter acontecido se eu tivesse esse conhecimento de não ficar escutando. Agora, se existem duas pessoas no mundo que podem fazer nudes com a maior segurança, é a Juju Salimene e Felipe Franco. E vocês fizeram um junto, sensacional. É, fizemos um em Las Vegas, porque como ele estava no melhor corpo, né, por causa da competição, aí ele falou, Ah, vamos fazer uma foto bem bonita, mas que seja sensual, mas nada de vulgar, nem mostrar muito. Aí eu falei, ah, então vamos. Aí eu fiquei com medo, assim, da reação das pessoas, mas todo mundo adorou. Então, e aí vem o ensaio agora, logo mais. Agora, para não perder o costume, parece brincadeira, mas toda vez que a gente se encontra, tem sempre alguém que vai lá na tua rede social e encheu o saco. Até. A última que eu li foi alguém dizendo que você estava mostrando demais.